A quem pertenço? Não sou tua, não sou minha Quem me manda não me quer Eu me dou onde estar viva Eu me dou onde ser o que eu quiser Eu me dou onde ser o que eu quiser Eu me dou onde ser o que eu quiser Não pertenço ao meu passado Ensinou-me muito fado Não me sinto perdida Mesmo sem ti Eu não me sinto perdida Sou natureza a acordar Não pertenço a nada Não pertenço a nada Não pertenço a nada Eu me dou onde ser o que eu quiser Eu me dou onde ser o que eu quiser Eu me dou onde ser o que eu quiser Eu me dou onde ser o que eu quiser E aí